Pesquisadores chineses anunciam o desenvolvimento de um novo teste instantâneo e bastante preciso para a Covid-19. Os pesquisadores da Universidade de Fundan, em Xangai, publicaram um artigo em um jornal científico da revista Nature, uma das mais importantes do mundo. O novo tipo de teste usa detecção eletromecânica e seria tão preciso como o PCR, com a vantagem de não precisar passar por um laboratório e, por isso, ficar pronto em quatro minutos, ao contrário do PCR, que pode demorar horas ou até dias. O método foi testado em 54 pessoas e nenhuma apresentou falso positivo. Segundo os cientistas, deverá ser utilizado em qualquer tipo de situação, até em casa. A testagem é um problema em todo o mundo. Uma das alternativas, o autoteste, ainda enfrenta obstáculos no Brasil. Depois de aprovar o uso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa os pedidos das empresas fabricantes. Três já foram rejeitados. No total, são 30 sob análise. O Brasil ultrapassou o total de 26 milhões e 600 mil infectados pelo coronavírus e se aproxima de 633 mil vítimas, média de 765 por dia. O Ministério da Saúde confirmou os primeiros casos da subvariante Ômicron BA.2. São três no estado de São Paulo, um na capital, um em Guarulhos e um em Sorocaba. Outros três no estado do Rio de Janeiro e um em Santa Catarina. A vacinação alcançou mais de 167 milhões de pessoas com a primeira dose, 151 milhões com a segunda, ou a dose da Janssen, e mais de 51 milhões receberam a dose de reforço. O número de crianças entre 5 e 11 anos vacinadas superou 3 milhões. O total de pacientes em acompanhamento teve leve queda, para 3 milhões e 120 mil. E os recuperados somam mais de 22 milhões e 800 mil.